Senhores deputados, façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 102 de Mente Interno, dispensa a leitura da ata de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa em seguintes correspondências. A senhora Maria Aparecida Martins de Carvalho, diretora-presidente da Associação Recreativa e Beneficiente dos Empregados da CEASA Minas Arbess, publicada no Diário Legislativo de 6 de fevereiro de 2020, apresentando denúncia de procedimento ilegal realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, que publicou o edital de pregão eletrônico para fins de contratação de serviços técnicos necessários ao processo de desestatização da CEASA Minas, sem considerar que parte dos imóveis do Estado digital pertencem ao governo do Estado, bem como o terreno onde está instalada o interposto de contagem. do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, um, cinco ofícios publicados no Diário Legislativo de 10 de 1 de 2020, em resposta aos requerimentos 3.326, 3.328, 3.331, 3.332, 3.334 de 2019, de autoria desta comissão. Dois, ofícios publicados no Diário Legislativo de 16 de 1 de 2020, em resposta aos requerimentos nº 3.325, 3.319, de autoria desta comissão. Dois ofícios publicados no Diário Legislativo de 25 de 1 de 2020, em resposta aos requerimentos 3.325 e 3.330, de 2019, de autoria desta comissão. Ofício do senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde, publicado no Diário Legislativo de 10 de 1 de 2020, em resposta ao requerimento 3.314, de 2019, de autoria desta comissão. Ofício do senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário de Estado de Junto da Fazenda, publicado no Diário Legislativo de 16 de 1 de 2020, em resposta ao requerimento nº 2.833, de 2019, de autoria desta comissão. Ofício do senhor Leonardo Duque Barbela, promotor de justiça da 17ª Motoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público da Comarca Belo Horizonte, em resposta ao requerimento nº 11.460, de 2018, encaminhando cópia do despacho que decide pelo indeferimento de requerimento de instauração de inquérito civil público para apurar ilegalidade de ato de nomeação de servidor. Passa-se a primeira fada do dia e compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre oposições de apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa, de autoria da senhora deputada Beatriz Serqueira, que requer se retirar de pauta o PL 492, de 2019. Em votação, requerimento... Presente. Tem vossa excelência a palavra encaminhar. Presidente, o autor do projeto, o deputado Elie Grillo, se faz presente. E eu queria que vim com vossa excelência. Esse projeto já passou aqui em primeiro turno. E nós gostaríamos que o projeto pudesse ser apreciado. Ele já foi votado em plenário em primeiro turno, portanto, foi submetido ao crivo da maioria do legislativo. E ele retorna agora para a comissão de mérito em segundo turno, que é a comissão de administração pública. Então, gostaria que eu ponderasse com vossa excelência, já que o deputado Elie Grillo está aqui. A não ser, presidente, a não ser que uma vez o deputado Raul Belém, sendo relator, ainda está dentro do seu prazo para relatar a matéria. Se fosse, realmente, não há como. E com ausência do relator, caso o requerimento não seja aprovado, ele será retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Em votação, requerimento, a senhora deputada, as senhoras deputadas com a própria, como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 3.851, de 2016. Autoriza o Poder Executivo do área do município de Abaieté, o imóvel que especifica. Autor, deputado Tiago Lys. Relator, deputado Leoníldio Bolsas. Com ausência do relator, também retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei nº 4.421, de 2017. Autoriza o Poder Executivo do área do município, doar ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais o imóvel que especifica. Autor, deputado Braulio Brás. Passo a proferir o parecer. De autoria, deputado Braulio Brás. O projeto de lei epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo doar ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 06 de 07 de 2017 e distribuída às comissões de administração, de condições de justiça e de administração pública. Em sua análise, a Comissão de Condições de Justiça concluiu pela justicidade constitucionalidade e legalidade da proposição na forma subjetiva nº 1, que apresentou. A este órgão colegiado, cumprisará o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.422.017, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não havendo quem querer discutir, em certa discussão, em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 1.194, de 2019, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Embarque da Câmara o imóvel que especifica. De autoria da deputada delegada Sheila, relator deputado Oswaldo Lopes, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. Estou apto a fazer a leitura, presidente. De autoria da deputada delegada Sheila, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Embarque da Câmara o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 11 de 10 de 2019, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. O projeto de lei número 1194, bairro de 2019, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Embarque da Câmara o imóvel com a área de 1.610 metros quadrados situada na rua Abílio Bittar, número 81, naquele município registrado sob o número 4.102, a folha 49 do livro 3, dígito 1, no cartório de registro de imóveis da comarca de Santos Dumont. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o imóvel destina-se ao funcionamento da Escola Municipal Ercília Silva e Melo. Ademais, o artigo 2º determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado no caso de fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da Escritura Pública de Doação não lhe tivesse sido dada a destinação assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para transferência de domínio de imóveis públicos, devem se observar no artigo 18 da Constituição Mineira e o inciso 1º do artigo 17 da Lei Federal, número 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos de administração pública e da outras providências. Essas normas exigem avaliação breve, autorização legislativa e licitação, além de subordinação ao interesse público para órgãos da administração direta, fundações e autarquias. Por fim, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa. Cabe ressaltar que a Prefeitura Municipal de Eubank da Câmara, em ofício anexado aos autos, informou que a escola municipal Arcília Silva de Mello ocupa o imóvel de propriedade do Estado há mais de 20 anos, desde a emancipação política do município. Alegou ser necessária a transferência do imóvel para o seu domínio a fim de viabilizar o recebimento de recursos federais para obras de reforma e ampliação da referida escola. A Secretaria de Estado de Governo, Segove, por sua vez, enviou a esta Assembleia a nota técnica número 125 barra 2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em que este órgão se manifesta favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o imóvel é essencial para a execução da política educacional municipal e o Estado não tem projetos para a utilização do bem. Cabe ressaltar, por fim, que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esse requisito pode ser constatado nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada ao imóvel e a previsão de sua reversão caso a destinação não seja cumprida. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público garantindo a prestação de serviços educacionais à comunidade. Concluindo, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1149-2019 no primeiro turno na forma de substitutivo número primeiro apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Fim. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1224-2019 no primeiro turno dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação dos cálculos de reajuste, revisão ou alteração tarifária pelas prestadoras de serviços públicos delegados no âmbito do Estado. Autor, deputado Cleitinho Azevedo, relator, deputado Leonil de Bolsas. Com ausência do relator, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Segunda fase. Passa a segunda fase do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 1234-2019 em turno único de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que é da denominação edifício destinado ao Ministério Público de Estado em Belo Horizonte. O relator da matéria, deputado Robert Len, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em reunião anterior, foi adiada a discussão do projeto a requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Continua em discussão o projeto. Não havendo quem quer discutir, isso é a discussão em votação. Como vota deputado João Magalhães, vota sim. Deputado Oswaldo Lopes, sim. Deputada Beatriz Serqueira, sim. Deputado Sargento Rodrigues, sim. Aprovado o projeto com quatro votos sim e nenhum voto contrário. Projeto de lei 1235-2019 em turno único de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que é da denominação ao edifício destinado ao Ministério Público do Estado em Montes Claros. A relatora da matéria, deputada Beatriz Serqueira, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em reunião anterior, foi adiada a discussão do projeto ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Continua em discussão o projeto. Não havendo quem quer discutir, encerra essa discussão em votação. Como vota o deputado João Magalhães, vota sim. Deputado Oswaldo Lopes, sim. Deputada Beatriz Serqueira, sim. Deputado Sargento Rodrigues, sim. Deputado Raul Belém, como vota o deputado Raul Belém, sim. A matéria foi aprovada com cinco votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento 4.575, 2020, turno único, requer seja encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, TRE, pedir de providências para que o prazo para recadastramento biométrico seja prorrogado nas 40 cidades em que o prazo final é 21 de fevereiro de 2020, tendo em vista que o sistema do TRE ficou fora do ar em virtude das chuvas intensas na capital no dia 29 de janeiro e que, no município de Juiz de Fora, por exemplo, 30% dos eleitores ainda não regularizaram sua situação eleitoral. Autora, deputada, delegada Sheila, em votação requerimento a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.583, 2020, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Enéas Xavier Gomes, promotor de justiça, por sua posse como presidente da Associação Mineira do Ministério Público. Autor, deputado, Duarte Bechir. Em votação requerimento a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.586, 2020, turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para o pagamento imediato do 13º salário referente ao exercício de 2019 aos servidores públicos estaduais. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de autoria do senhor deputado Cleitinho Azevedo. Requerimento 6.229, de 2020. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para dar continuidade ao debate com representantes do Governo do Estado, da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENC, do Ministério Público e do Município de Frutal sobre a situação das obras da extinta fundação Centro Internacional de Educação, capacitação e pesquisa aplicadas em águas e drogas. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência pergunta aos senhores e senhores deputados se alguém tem algum requerimento para a terceira fase, não havendo nenhum outro requerimento a ser recebido ou deliberado. A presidência agradece a presidência parlamentar e se convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, terça-feira, dia 11 de fevereiro, às 15 horas, com a finalidade de apreciar a ata aos projetos já publicados. determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Aplausos. 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 Aplausos.